Música Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Há uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando Tô na lanterna, os afogados Música Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar, talvez Ou se não quer a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo Eu aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Desprocurro com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido Outro lado da cidade A gente é parecido Outro lado da cidade Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she special? Oh, let's stay in one minute Oh, I never thought Love will be all Making one and softly Was she? Isn't she lovely? Made from love Isn't she pretty? Truly, truly the angels bear Boy, I'm so happy Yeah, we have been heaven blessed I can't believe what God has done Cause He's giving life to one Isn't she lovely? Isn't she lovely? Made from love Made from love O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouve dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai Do alto é o claro A escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Dois lados Como eu fiz também Só pra poder conhecer Porque a voz da vida Alta as horas Que os braços seguem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Eu não sei o que vou fazer Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Eu não tenho mais o que fazer Não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta está aberta Mas da janela Já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais Em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refundido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei Ficar Só com ela Eu quis ficar E agora Ela me deixou E eu Da voz que dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta está aberta Mas da janela Já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais Em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga Sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você é aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Ficar Eu não sei o que vou fazer Não E eu nunca gosto dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta está aberta Mas da janela Mas ela já não gosta V�� E eu nunca gosto dela Amém. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Eu que tanto me perdi em sãs de ilusões, ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o chão, me reconheço em teu olhar. Quero fio pra me guiar de volta, de volta, eu ainda estou aqui. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Eu fico ali sonhando, eu fico ali sonhando. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho. Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Fala que me ama só, quer dar boca pra fora Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Somos verso e poesia, odono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Oh, days Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh É só um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo As rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando, tempo, tempo, tempo Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu erro Se queres partir, ir embora Me olha, me olha Me olha, da onde estiver Que eu vou te mostrar Que eu tô pronta Me colha, madura do pé Salve, salve essa nega Que a Xela tem Te carrego no colo Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende só Do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha E não para Tuas mãos de fazer tudo E até A vida Que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostro um caminho Agora Um jeito de estar Sem você O apego Não quer ir embora Te acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense Aonde eu for O fardo pesado Que levas Deságua Na força Que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando Alecinho Você Bom Não é preciso roubar a cara a luz Eu fecho os olhos, tudo bem No caleidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a sua voz E sinto sua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa E vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio, Senhor Se tudo tem que terminar assim Então eu quero que seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar E vai pagar as contas desse amor pagão Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, amanheceu, é hora de dormir Esse nosso relógio, Senhor Se tudo tem que terminar assim E eu quero que seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar E vai pagar as contas desse amor Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim, eu quero ouvir Que tu senti, que tu senti Quisiera que este quarto fuera Perverso, quedarnos sin salir de aqui E a minha vida inteira Sin alejarme mais de tu querer Perverso, por mim já não faz falta mais E a minha vida inteira Eu te vejo desde lejos e te quero acercar Bebendo de mi sombra, quero ser teu rastro Entrar na pantalla e tocar tus labios Te quero a ti aqui em mi boca Que ela não aguanta Esta sede Esta sede Esta sede E a minha vida inteira E a minha vida inteira É com você É com você Que eu quero estar Se for por mim Vai ser assim É só você Para a gente enfim Pra gente enfim se amar Pra gente enfim se amar Pra gente enfim se amar Tá, tá, tá Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo ouvido Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo ouvido Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu fiz você é reis Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a gente junta a luz que mora em cada um E acende a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo ouvido Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo ouvido Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu fiz você Eu fiz você Eu fiz você É reis Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Eu quero viver em seus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que conheçou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar Minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida De vida A minha vida é quando tem alguém pra chamar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida Quase ninguém pra chamar Quanto mais o tempo passa mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara E sai semel Алita E vai explicar E o que isso diz Eu amei te ver 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 E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 É você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver, malta Não tenho medo, não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver no altar Não tem medo, não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansada E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Dá pra ser mais alto Lá, 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 lá wounds Tchau, tchau. Tchau, tchau. Da cor do teu cabelo, só ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela que a rima fez efeito E agora penso o dia inteiro, só ela faz minha pupila dilatar Sabe, depois vem aqui eu te conheci, ficou difícil de entender E fico aqui imaginando coisas com você Viu o nosso sonho parecido? Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até comendo, como que vou dizer pra ela? Eu gosto do seu cheiro, da cor do teu cabelo Só ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela que a rima fez efeito E agora penso o dia inteiro, só ela faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero um atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo E sai no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí não sei o que eu faço Eu quero mais de ti, como que eu vou dizer pra ela? Que eu gosto do seu cheiro, da cor do teu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela que a rima fez efeito E agora penso o dia inteiro, só ela faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você Eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Com o que eu vou dizer pra ela? Que eu gosto do seu cheiro, da cor do teu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito Que o seu óculos é maneiro Seu vela faz minha pupila dilatar É bom demais ali com você Até a próxima! Mas também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem paz Eu digo o que eu sou Contigo do que vai Adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante É mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos meus, tão seus Que peço Dos versos seus, tão meus Esperem que os aceitem paz Eu digo o que eu sou Contigo do que vai Adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem paz Eu digo o que eu sou Contigo do que vai Adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz eu digo o que eu sou Contigo do que vai Adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Eu digo o que está acontecendo Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra Um ou outro aspecto Um verso do direito É a busca do desejo Sem culpa Brontem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite assista Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem o enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite assista Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém, mas não consigo dormir Sem seus braços vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém, mas não consigo dormir Sem seus braços vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém, mas não consigo dormir Assim ela já vai achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber que é sorte escolher você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Ou não posso te ajudar Nesse caminho não há outro Que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Mas quanto sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorri de volta Você nunca olha A sua volta Não quero estar sendo mal Moralista ou banal Aqui está o que me afligia Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dee-da-da 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 Dee-da-da-da Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E ai, 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 Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai E sorte a nossa Ai, 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 ai Sorte a nossa Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma forma qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Colo o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois discos, tenho a da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda daivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estangu Pinto um barco, a vela branco, navegando até o céu e o mar Num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Rosa e grenada, tudo em volta Colorido com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, ser ele lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar, sem pedir licença, muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer eu desenho em um sol amarelo Que descolorirá E com cinco cincetas eu faço fazer um cantelo Que descolorirá Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá Tchau gente, obrigado Até a próxima, se Deus quiser A gente se encontra Se for preciso eu pego um barco e rimo Seis meses como um peixe pra te ver Então pra inventar o mar Grande é bastante que me assuste Que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo toda força e um instante de saudade Eu chego pra dizer que eu não te vi Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido A todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho oitenta anos pelo frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido A todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei mulher, não se vive só de peixe Nem se volta no passado, as minhas palavras valem pouco E as jurões não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós Também perdi o meu rumo, até meu canto ficou lindo E desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Em mandato distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Desperte Sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém E fiz cem mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo caído Que esqueçam de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre adiar Não sou mais Tão criança Ou doido A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo O mesmo que você Tão carneto e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes Eu uso palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Que eu vejo Como lhe quero Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero Mesmo que você Se eu não sei porquê Se eu não sei porquê Eu sei que você Se eu não sei porquê Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você